Música Então, porque na nossa primeira aula eu falei pra vocês, a gente estava discutindo sobre o tráfico de escravos e comentei com vocês que na Inglaterra houve todo um movimento e que foi capitaneado por sociedades anti-escravagistas pra levar pra sociedade civil, pra população, enfim o que significava um navio transportando escravos pra de fato gerar comoção pública Então eu comentei com vocês de um desses desenhos, desses navios que foram divulgados naquele momento e que gerou muita comoção pública isso, claro, teve um papel fundamental dessas sociedades anti-escravagistas muito organizadas e esse é um deles, essa aqui era a maquete de um navio e aqui ó, não sei se dá pra abrir porque ele tá meio pequeno né, mas aqui, cada uma dessas partes aqui são escravos deitados então a ideia, o que eles fizeram foi evidenciar essa parte mostrar, olha, meses de confinamento nesse estado então é óbvio que isso gerou uma comoção pública e eu aproveito porque, naquele momento, o comentário da Mariana foi muito pertinente né, Mariana, quando ela comentou, olha, também teve o papel da classe econômica dominante ali naquele momento que precisava de um mercado também consumidor agora, a gente, quando eu digo que isso foi fundamental, foi porque todas essas organizações anti-escravagistas de fato, elas trabalharam pra isso, assim, então a gente também não pode minimizar o papel desses movimentos sociais né, de todo esse esforço que tiveram e que tiveram relativo sucesso, né bom, eu vou agora ir lá pro início, a gente vai começar a aula mesmo, tá as perguntas que tinham no fórum eu tentei respondê-las dentro do possível, dentro do que era possível de responder, né tinha algumas perguntas que, bom, né, como que a gente faz então pra romper com essas intervenções enfim, bom, é, isso é a nossa discussão ao longo de todo o curso e de uma vida, né mas, dentro do possível, questões mais pontuais, eu tentei responder, tá já falei com você sobre essas outras questões é e algumas delas a gente vai tratar nessa aula agora, a questão dos nativos e algumas outras a gente vai tratar nas próximas aulas, tá então, nesses casos, eu indiquei, inclusive, nas perguntas ó, a gente vai tratar mais a fundo, depois, nas próximas aulas é, isso porque assim, eu, eu sei que o o interesse aqui, pelo menos, dentro, né, dos estudantes que eu tenho conhecimento assim, o interesse, ele tá muito mais focado nas intervenções em si então, assim, eu já recebi várias mensagens é, dizendo, tá, mas, mas e aí, quando é que a gente vai trabalhar a intervenção dos Estados Unidos em El Salvador, Granada, aqui é o meu interesse também reside muito nessas intervenções da Guerra Fria agora, pra gente entender isso, é necessário essas aulas preliminares, tá que é de construção mesmo, assim, dessa identidade de nação e que justifica, até hoje, essas intervenções isso a gente precisa ter ciência, tá então, por isso, assim, todo esse esforço da aula passada e dessa aula, da gente contextualizar essa história, tá bom, então vamos hoje o nosso foco, a gente parou na aula passada a gente parou no fim do século XVIII, né, início do século XIX então, a gente tratou da da independência, do processo de constituição da nação, do processo de formulação de uma constituição do arranjo federalista enfim, a gente tratou de tudo isso e evidenciamos o papel naquele momento de início da colonização daquelas treze colônias o papel desempenhado por esses primeiros colonizadores que chegavam lá com toda uma ânsia e um desejo de criar uma nova sociedade uma sociedade que era uma sociedade diferente daquela europeia que representava o velho a aristocracia a desigualdade e ali eles, então projetavam falei pra vocês do pacto de Mayflower projetavam essa sociedade igualitária, democrática enfim isso tudo faz parte dessa construção desse ideário nacional e é carregado até hoje então hoje a gente vai partir a gente vai enfatizar muito a primeira metade do século XIX a gente vai chegar até o fim do século XIX pra que na aula seguinte a gente possa tratar do papel dos Estados Unidos no cenário global então a gente vai tratar o primeiro da revolução mexicana o papel dos Estados Unidos a gente vai falar da primeira guerra da segunda guerra e a gente vai contextualizar a guerra fria pra daí depois sim passar pras intervenções específicas a primeira vai ser Guatemala tá então esse é o cronograma outra questão pessoal se alguém tiver um comentário ou dúvida durante pode levantar o montar bem tranquilo então tá qual é a leitura tradicional da política externa dos Estados Unidos é que no primeiro momento tá então do século XVIII da construção ali da nação até meados do século XIX se fala muito em isolacionismo por quê? porque a leitura tradicional diz olha esse é o momento que os Estados Unidos estavam preocupados com a sua consolidação doméstica né era um 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 Estado que estava se reestruturando é com características muito próprias e não tinha condições de pensar em uma política externa então o foco era doméstico naquele momento né de estruturação realmente dos desafios internos tá agora eu coloquei entre aspas porque esse isolacionismo ele diz respeito a esse a essa projeção dos Estados Unidos fora é das suas fronteiras e do seu espaço ali regional então diz respeito a não atuação por exemplo dos Estados Unidos em questões europeias tá o que era óbvio que os Estados Unidos não tinham nem condições materiais pra isso né agora não é um isolacionismo no sentido de estar restrito a esse espaço dessas 13 colônias e depois vão ser os 13 estados porque como a gente vai ver hoje durante a aula houve desde o início essa expansão pro Oeste então esses territórios da Oeste eles foram sendo conquistados então assim esse fator isolacionista a gente pode utilizar se a gente quiser enfatizar olha os Estados Unidos não interferiu ou não interviu ou não participou de questões europeias bom tudo bem por óbvio isso né mas não que ficou circunscrito a esse espaço inicial ele se expandiu tá a tradicionava nos dizer então que a partir de meados do século XIX até hoje a gente tem uma política externa que é intervencionista bom e como é que essa política essa política externa que é intervencionista qual é a relação qual é a relação dela com o que a gente viu na aula passada e com essa narrativa da nação que foi sendo criada tá pra se justificar uma expansão seja ela pro Oeste seja intervenções como a gente vai ver depois nas próximas aulas a gente precisa de uma justificativa moral virtuosa né bonita ninguém vai dizer olha a gente está se expandindo porque a gente quer ouro porque a gente quer mais lucro porque a gente quer terra a ideia exatamente deixa aberta aquele momento não tinha uma consciência nacional por óbvio tá então eles precisavam criar isso isso foi criado ao mesmo tempo que os Estados Unidos se expandia pro Oeste tá e significa justifica legitima o padrão histórico intervencionista dos Estados Unidos para o Oeste e mesmo para outros países soberanos como é o caso dos países que interviam na América Latina tá que características são essas que fazem essa identidade essa narrativa da nação e que justificam essa essas intervenções ou essa expansão tá primeira ideia do self-made man isso é típico até hoje não preciso dizer pra vocês acho que é muito evidente a ideia de que o que é o self-made man é o homem que faz a si mesmo ele não precisa de um Estado ele não precisa de uma ajuda de outra pessoa de uma instituição ou mesmo de recurso ele faz a si mesmo com base no seu esforço próprio o seu mérito isso é resultado de uma ideia de uma ética protestante que claro valoriza o trabalho então se é o trabalho inclusive o trabalho braçal é valorizado a construção de roupas vestimentas próprias pelas próprias pessoas lembra que eu falei isso pra vocês na aula passada como isso era valorizado naquele momento a gente não tá importando roupas lá da Europa a gente tá construindo as nossas então era bonito olhar pra uma pessoa que estava vestida com roupas simples um colono naquele momento que vestia roupas costuradas tecidas por eles mesmos então um presidente que trouxe muito também essa ideia do self-made man que valorizava muito essa narrativa essa crença foi Thomas Jefferson e vejam eu coloquei ali pra vocês os primeiros presidentes não coloquei a lista toda até o Lincoln porque naquele período entre o Jackson e o Lincoln a gente vai ter vários só coloquei três pontinhos mas coloquei pra vocês porque a gente vai focar em alguns deles hoje o Jefferson o Monroe o Jackson e o Lincoln o Jefferson ele foi um presidente no início do século 19 e ele vai valorizar muito essa questão do empreendedorismo individual então assim a gente tem mais aqui fazer o nosso cultivo de comida tecer os nossos vestimentos criar os nossos móveis ou seja é o indivíduo que faz a si mesmo e ele valorizava isso e ele dizia que olha esse é essa é a característica desse povo americano uma segunda característica pra além do self-made man então desse homem meritocrático esse homem virtuoso não precisa de nada nem de ninguém que faz a si próprio é o excepcionalismo isso também acho que todos vocês já perceberam já leram já né o que que é o excepcionalismo é a crença que vem lá daqueles primeiros colonizadores que vem lá daquele pacto de Mayflower que diz olha nós somos um povo diferente excepcional nós somos um povo escolhido por Deus portanto por que que não existe outro povo assim né porque nós fomos escolhidos por Deus pra trazer pra fazer uma nova sociedade nesse espaço que nos foi concedido essas terras da América então é aqui que a gente vai criar uma sociedade justa igualitária lembrando tudo aquilo que grande parte desses primeiros colonizadores queriam evitar né na Inglaterra as perseguições religiosas fomes enfim então eles se viam realmente né como um povo excepcional e isso só aprofundou ao longo do tempo só foi aprofundado ao longo do tempo quando a gente tem a declaração da independência e quando a gente tem a redação da constituição né pontuando então a democracia onde o povo iria eleger seus representantes a gente tem os poderes divididos legislativo executivo judiciário era novo então eles se colocam como esse povo que representa algo completamente novo inovador que representa o progresso e isso seria um indicativo dessa excepcionalidade né então a crença de ser um povo distinto condutor da humanidade democracia liberdade igualdade progresso a gente pode achar que isso não só está presente nos livros ou não faz parte hoje em dia enfim faz faz quando eu disse pra vocês na aula passada que mais da metade dos entrevistados foi um N bastante grande de entrevistados nos Estados Unidos recentemente perguntando sobre se eles achavam que o mundo seria melhor se tivessem um tipo de sociedade como estadunidense e eles disseram que sim está aqui realmente existe uma percepção até hoje de que são um povo diferente excepcional que representam a liberdade são os pais da liberdade são os pais da democracia isso pra que vocês entendam como uma intervenção depois hoje em dia ela é justificada por isso poxa mas a gente está indo lá levar essa liberdade essa democracia pra eles a gente está lá pra ajudar é um presente depois essa dualidade é uma outra característica ou seja todas as ações que a gente vai ver inclusive ao longo desse curso ações que tem objetivos materiais muito claros a gente vai ver hoje por exemplo na expansão do oeste ou seja era a aquisição de terra era aquisição de ouro na região da califórnia tinha objetivos materiais claros mas ela é sempre em volta numa roupagem ideal virtuosa bonita então é isso a gente vai fazer uma intervenção mas não é mas não é pra 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 posicionar os Estados Unidos num cenário mais competitivo ou ter acesso a gás ou a petróleo não é é pra levar a democracia e a liberdade então sempre tá envolto nessa aura muito bonita muito virtuosa muito moral uma outra característica é a alteridade tem uma tese que eu gosto muito que é do Lucas Leite e ele trabalha muito essa questão essa característica na identidade social estadunidense na narrativa da nação como que está presente o que é a alteridade alguém sabe alteridade nesse caso é a representação de si a partir da negação do outro então é sempre eu sou assim porque você é assim então eu sou diferente de você então é construção da sua própria identidade com base na negação do outro isso foi feito desde o início era a negação da Europa dos europeus da aristocracia nós não somos que nem eles nós não é Estados Unidos nós somos diferentes depois com relação aos nativos nós não somos que nem eles nós somos o progresso a civilização eles são os bárbaros os selvagens enfim com os mexicanos com os latino-americanos que tradicionalmente são colocados como seres que precisam de um professor e esse professor claro é o Estados Unidos que está lá para ensinar a nós as bases de aprender por conta própria então sempre existe essa relação de si próprio em negação ao outro então hoje em dia quando a gente olha para aquele discurso do Bush por exemplo e ele diz ou vocês estão com a gente ou vocês estão contra a gente ou vocês são nossos amigos ou são nossos inimigos é o nós versus eles bom isso é faz parte entendeu da história sempre fez parte então é uma outra característica dessa identidade claro eu lembrei de um livro que eu acho que é uma tese do João Férez Júnior que é a construção a história do conceito do latino-americano ele vai justamente pegando umas pesquisas nos Estados Unidos através das representações em cartão em chave e mostrando como vai se construindo nos Estados Unidos uma representação dos latino-americanos que é absolutamente um espelho invertido da identidade do American então o latino-americano como irracional como o católico que é super supersticioso aí tem até pesquisas de opinião assim desde o meu acho que da década de 70 que eles chegam com uma tabela de características para as pessoas aí as pessoas vão escolhendo o que combina com o latino-americano e é horrível eu diria assim porque as dez primeiras são são só coisas muito ruins assim de mandar para confiar que é mulherém você fala coisa do machismo que é preguiçoso depois eu posso eu tenho esse primeiro capítulo de PDF depois eu posso ter feito ela no foto e a gente fecha aí sim por favor e o ponto de ser apresentado em diversas manifestações a Camila diz o cinema o número de produções de filmes que tem que tratar a América Latina a partir de alguns de números periódicos dentro de vários contextos aí em vários momentos da história dos Estados Unidos e uma coisa que eu levantar a Camila conta esse nós contra ele já é fortalecido no próprio âmbito doméstico dos Estados Unidos e quando identificado o inimigo no âmbito externo faz que se direciona para esse sentido se fortalece ainda mais se reduz as diferenças para se combater um inimigo em comum ou pelo menos se criar esse senso de combater um inimigo em comum como se fosse interesse nacional então o âmbito doméstico é relacionado com internazional sim esse trabalho do Férez ele tem até um artigo depois que foi feito com base nessa tese que é muito bacana e se a gente for ver esses cartoons alguns desses cartoons é emblemáticos eu gosto muito de figuras eu acho que às vezes uma figura retrata um livro inteiro ou décadas de um determinado fenômeno eu sempre me lembro de um cartoon às vezes até passo em aula esse cartoon que deve ter visto também que ele mobiliza que é uma sala de aula e daí estão os alunos ali crianças porque o latino americano é criança eles estão lá e cada um representa um país tem lá Cuba a República Dominicana Haiti eles estão sentadinhos lá e o professor está assim no quadro ensinando para eles e o professor é o tio Sam é emblemático é isso aí o Fica-Pau por exemplo o Fica-Pau é a questão de educação do estado indense na cor do Fica-Pau que está sempre lutando contra o índio ou o Ligerino também meu pai era mexicano e eu odiava o Ligerino porque ele falava assim cara o desenho mostra que a única coisa que o mexicano sabe fazer é correr correr para onde tentar entrar nos Estados Unidos dizer isso o desenho do Ligerino ele é rapidinho e está sempre fugindo de alguém que está atrás dele é nunca de alcançado é verdade bom então tá agora a gente vai ver essa expansão para o Oeste especificamente e como que de 13 colônias que vão formar os 13 primeiros estados em seguida a gente vai ter o 14º 15º 16º mas como que de um espaço geográfico que compunha cerca de 692 mil quilômetros quadrados lá em fins do século 18 em meados do século 19 a gente vai ter 9 milhões de quilômetros quadrados até hoje considerada uma das maiores expansões em tão curto espaço de tempo e como que essas características ali foram mobilizadas bom aqui eu coloquei para vocês uma figura que está no livro da da Junqueira onde mostra aqui o avanço dos territórios dos territórios indígenas aqui são as primeiras 13 colônias estão aqui em vermelho para cá bom isso aqui tudo é oeste tudo é oeste para cá são os territórios indígenas que vão ser primeiramente ocupados e que vão se transformar nos primeiros estados também aliás vão se transformar em estados e vão ser anexados que é Vermont Kentucky Tennessee como que isso foi feito como é que de 13 colônias a gente passou para para ir ocupando espaços ao oeste primeiro que a gente tem o papel das expedições que eu vou falar em seguida a gente tem o papel do próprio estado financiando essas expedições a gente tem o papel da sociedade civil também que foi ocupando esses espaços e deliberadamente criando espaços com interesse com o objetivo de colonizar e que posteriormente então seriam um novo estado para essa união então não foi algo assim natural foi pensado foi estratégico aqui eu trouxe para vocês o exemplo dos Green Mountain Boys os garotos da montanha verde em tradução literal eles criam ali na década de 1770 logo no processo ali de independência mesmo dos Estados Unidos eles já estão indo para o Oeste que seria Vermon que é o primeiro estado a ser criado depois dos 13 estados depois da consolidação da independência Vermon é o primeiro estado então agora ao invés de 13 a gente vai ter 14 e aqui eu trouxe para vocês uma parte de uma legislação que foi feita por esses indivíduos que deliberadamente foram para o Oeste criar colonizar e criar uma nova sociedade ali para que posteriormente pudessem ser incorporados à união e eles dizem o seguinte assim que houver no distrito 5 mil homens livres do sexo masculino maiores de idade e dando-se prova disso ao governador eles receberão permissão em tempo e lugar para eleger representantes dos seus condados ou cidades para representá-los na Assembleia Geral da União o território e os estados que poderão se formar a partir dele serão sempre parte da confederação dos Estados Unidos na América eles já estão falando olha quando tiver 5 mil pessoas a gente já vai ter um representante lá na Assembleia e toda vez que qualquer um dos ditos estados tiver 60 mil habitantes livres será admitido por seus delegados no Congresso dos Estados Unidos em igualdade com os estados originais eles já estão prevendo eles já estão planejando olha só a gente está vindo para cá a gente está colonizando aqui quando tiver 5 mil homens livres maiores de idade a gente quer e a gente coloca aqui que a gente vai ter uma representação lá na Assembleia no Washington no momento que isso se expandir para 60 mil bom daí a gente já está em pé de igualdade com os outros estados isso aqui era território indígena então o Vermont foi o 14º foi anexado em 1791 Kentucky 15º no ano seguinte Ohio em 1803 16º e depois só foi como a gente vai ver agora bom falei das expedições oi desculpa a Oeste ela foi uma decisão do governo já independente dos Estados Unidos já não era mais das liberanças não era uma iniciativa meio que nacional assim depende tá houveram expedições capitaneadas financiadas autorizadas pelo congresso e portanto financiadas pelo executivo tá mas houveram expedições de fazendeiros de grupos da sociedade civil que obviamente tinham recursos né a gente está falando como é que tu vai e enfim iniciar toda uma vida ali construir uma casa colonizar se não tem recursos então assim a gente não está falando de pessoas super pobres nesse primeiro momento então se tinha um esforço que era também vinha também da sociedade civil naquele primeiro caso não tinha necessariamente ali o papel do Estado dizendo ó vamos até lá inclusive porque esses indivíduos da Montanha Verde ali eles estavam insatisfeitos com algumas questões do Estado de Nova York então eles queriam ah vamos fazer algo nosso mas sim eles foram para lá e foram para o Oeste mas a expansão também vai se dar com o papel do Estado na realidade a partir de então tá ela só vai se dar com o papel do Estado eu quero dizer que antes não necessariamente tá glória então agora a gente tem expedições muitas expedições financiadas né pelo pela União e autorizadas pelo Congresso tá para o Oeste isso vai se dar a partir principalmente da compra da Louisiana a Louisiana não é o Estado que vocês entendem como Louisiana hoje tá era assim uma parte gigantesca é que hoje em dia mais de um Estado está presente ali era um espaço que ia do Sul até lá o Norte assim toda a próxima parte do Oeste toda aquela parte lá era Louisiana tá então bom a gente já tinha Ohio Kentucky Vermont e e o Jefferson Thomas Jefferson é o presidente 1801 a 1809 e ele primeiro que ele valorizava muito aquela questão da terra tá ele era ele via muito e ele era se considerava malthusiano então ele dizia olha aqui a gente não vai ter esse problema porque a gente tem muita terra então a gente vai plantar para comer a gente vai colher e assim a gente nunca vai ter problema de falta de comida de alimentação para essa crescente população para nós aqui isso não é um problema mas o que a gente tem que fazer a gente tem que adquirir terra então vamos então ele foi talvez um dos primeiros presidentes que de fato assim apoiou a ideia de expansão para o Oeste isso se deu muito pela compra da Louisiana toda essa faixa muito extensa que hoje faz parte dos Estados Unidos ele compra a Louisiana da França na época a França estava travando as guerras napoleônicas a Louisiana era da Espanha e a França conquistou então Jefferson vai até a França oferece recursos financeiros e é vendido bom a França precisava de recursos por conta das guerras e vende esse espaço e agora os Estados Unidos então já tem 15 estados 16 estados e todo esse espaço da Louisiana o que se faz com isso? o Jefferson vai dizer a gente precisa fazer expedições de reconhecimento essas expedições de reconhecimento são aprovadas pelo congresso inclusive ele diz olha essas expedições são para reconhecer o terreno que a gente acabou de adquirir e a gente vai fazer essas expedições então para mapear rios montanhas enfim mas também para catalogar plantas animais então tinha a justificativa no congresso era assim olha tem um caráter científico essa expedição tá e ele então o congresso aprova e é financiada a expedição do Mary Weather Lewis e do William Clark que vai durar dois anos tá e que por óbvio não era só uma expedição de caráter científico de reconhecimento dessa faixa da Louisiana o objetivo era vamos ver até onde isso vai para a gente poder pensar em aquisição de outros territórios e eles chegam até o Pacífico chegando ao Pacífico eles tem agora a noção desse espaço e o que que eles tem que fazer para ocupar essas terras até o Pacífico então foi a primeira expedição que chegou até o Pacífico documentada isso é importantíssimo porque agora os Estados Unidos tinham um plano já temos esse espaço a gente não vai parar ali a gente quer chegar até o Pacífico tá é é um relato bem detalhado né enfim só que temos um problema para chegar até o Pacífico temos territórios ali que ainda são é do Império Inglês e Espanhol de propriedade deles como é que a gente faz esse é o momento de independência de algumas colônias de colônias espanholas de colônias inglesas e qual é a preocupação olha é melhor a gente tratar com esses países recém-dependentes do que com o Império Europeu então assim eles não podem tentar recolonizar ou reverter essas independências pra nós vai ser difícil depois conseguir esse espaço né esse espaço de terra e daí que a gente vai ter a nossa famosa doutrina Monroe de 1823 com o presidente como presidente James Monroe que vai ser o presidente entre 1817 e 1825 o Monroe ele era ele começou assim a alçar a proeminência quando ele era governador da Virginia ele foi secretário de estado ele foi secretário de guerra na realidade a redação da doutrina Monroe a primeira versão né dela enfim foi feito enquanto ele era secretário de estado e ele depois vai ser presidente tá então qual é o contexto o contexto é essa independência de algumas colônias espanholas e mesmo britânicas e o Monroe envia uma carta ao congresso de Verona em 1822 é onde o rei da Espanha e enfim estavam lá tentando a ajuda da Santa Aliança pra reverter essas independências tá e o Monroe diz é olha só e o Monroe diz diante do risco de uma intervenção europeia nas Américas né é que é formulada então essa doutrina e o que ela e o que ela significa nesse momento primeiro eles pedem a não intervenção europeia na América no sentido de que os assuntos americanos vão ser tratados pelos americanos então vejam que aqui ele não tá dizendo olha não intervenção europeia na América porque a América é dos norte-americanos não a América é dos americanos tá em contrapartida a gente não vai intervir na Europa vocês não intervenham aqui a gente não intervenham lá bom e garantia da manutenção das independências porque de novo como é que eles vão ocupar essas terras ao oeste lidando com grandes impérios não é mais fácil a gente iniciar uma batalha lutar ou mesmo adquirir com países recém-independentes do que com grandes impérios então eles precisavam manter essas independências tá trata-se de evitar recolonização os Estados Unidos não tinha um poderio militar nesse momento claro que não então quem é que deu quem é que bancou ali quem é que foi a valista foi a Inglaterra bom quando que eu falei pra vocês da primeira parte da expansão ali com a compra da Louisiana de todo aquele aquelas expedições de reconhecimento e o papel do Jefferson né do Thomas Jefferson o Jefferson foi de fato talvez o primeiro presidente a fazer esse esforço e a apoiar então essa aquisição de terras a oeste agora o Jackson o Andrew Jackson ele foi essencial pra que se chegasse até o Pacífico tá e até hoje o Jackson ele é aquela representação do presidente do povo o presidente simples o presidente do oeste o cowboy o militar o bruto bruto como elogio tá né a percepção dele naquele momento era essa bom até hoje ele é representado assim então ele era vejam ele foi eleito em 1829 tá ele era governador da Flórida inclusive ele participou da mediação pra compra da Flórida da Espanha participou da compra e passou a ser governador por alto agora quando ele é presidente ele toda a plataforma dele toda a campanha dele é ele se colocando como aquele representante desse povo esquecido do povo comum é em contraposição aquela elite intelectualizada que ele chamava de a elite do oeste então ele representava o sul e o oeste ele representava o verdadeiro estadunidense aquele homem simples do povo tanto é que o Adams o John Adams que antecedeu ele o John Adams tecia críticas pra ele assim muito fortes a ponto de dizer olha esse indivíduo não consegue finalizar uma frase entendeu com coerência mas isso era visto de uma maneira muito positiva pois é ora veja quem diria e assim ele não teve educação só que isso até isso era revertido do tipo olha ele não teve educação mas ele aprendeu sozinho ele é esse self-made man ele é o protótipo do estadunidense que não precisa de uma educação formal que não precisa de um estado que se faz sozinho então ele é autodidata é bom self-made man bravura força era isso ele é aquele cara cowboy assim ele era militar um general é e aqui eu coloquei uma citação da Gil Lepore onde ela diz Jackson tomou uma decisão diabolicamente sagaz transformar a ausência de determinadas qualidades em si como prudência educação experiência política ah porque ele se colocava como um outsider como sua força então ele concorreria ao cargo como militar de cabeça quente que havia se tornado quem era por seus próprios esforços por seu mérito próprio o que ele fez ele fez uma série de políticas demagógicas ele abriu a casa branca para o povo esse povo na realidade eram fazendeiros não é eram sulistas enfim mas ele abriu pela primeira vez a casa branca para o povo ele reduziu os critérios censitários para voto ele não aboliu negros mulheres indígenas altamente não podiam votar pobres também não mas assim se antes precisava comprovar tantos acres de terra agora tu pode comprovar um pouquinho menos então assim isso foi visto como olha como ele é um homem do povo reduziu os critérios censitários e ele como general ele estava desde o início encarregado da expansão dos Estados Unidos não é à toa que ele estava presente ele participou da compra da Flórida então ele tinha contato com a fronteira já há bastante tempo ele conhecia ele tinha contato então ele agora como presidente vai levar isso como uma política do Estado de Estado mesmo nós vamos se expandir tá ele foi considerado um herói nacional por conta de ataques e de captura e de extermínio de nativos então por isso considerado um herói nacional bom aqui aqui eu coloquei a posse dele porque até hoje assim a posse dele é vista como a primeira vez que a Casa Branca foi aberta ao povo essa imagem é sempre ilustrativa que levou uma multidão sem precedentes essa multidão sem precedentes como eu disse para vocês era na sua maior parte na sua maior parte bom praticamente toda ela homens brancos sulistas e fazendeiros bom aqui eu coloquei um retrato da campanha dele é o homem do povo é para acabar com não é não é a corrupção mas seria naquele momento assim para acabar com essa política velha aquela elite intelectual que não representa o povo então ele era esse homem realmente que representaria esse povo e ele representa a fundação do Partido Democrata que não é o Partido Democrata como a gente percebe hoje ou como alguns percebem hoje como o Partido possivelmente mais à esquerda que não existe tá porque enfim mas ou seja em contraposição ao Partido Democrata que seria o Partido Conservador do Sul nesse momento não o Partido Democrata é o Partido do Sul desses fazendeiros eles vão trocar as camisas depois tá mas nesse momento é o Partido do Sul é o Partido do Jackson é o Partido desse povo tá dos trabalhadores dos fazendeiros e do Sul bom ele vence com 56% do voto popular numa eleição que teve quatro vezes mais homens brancos votando em 1824 ele escreveu vejam essa fala dele eu acho genial tá ele escreveu que um viajante que atravessaria o continente de oeste pro leste então assim ele tá falando lá do oeste território é onde nativos habitavam até o leste estaria conduzindo nas palavras dele uma investigação no tempo sobre o progresso do homem desde os primórdios da criação até os dias de hoje uma vez que em seu percurso depararia com as diversas gradações da evolução humana esse viajante começaria pelos selvagens das montanhas rochosas os nativos bárbaros selvagens como eram considerados os observaria nos primeiros estágios de socialização vivendo apenas com a lei da natureza se alimentando vestindo com a carne e as peles dos animais seguindo um pouquinho mais pro leste o viajante acabaria se deparando com as nossas fronteiras a parte da Louisiana que tinha sido comprada e encontraria selvagens em estado pastoral criando animais domésticos pra suprimir as insuficiências da caça em seguida ainda mais pro leste enfim veria nossos próprios cidadãos semi-bárbaros os pioneiros do avanço civilizatório pra então chegar na costa do Atlântico encontrando o homem até aquele momento em seu estado mais evoluído daí vocês conseguem perceber toda primeiro o que que né como que se compreendia esse espaço dos Estados Unidos então assim existe um povo selvagem nós o povo é civilizado culto tá qual é a ideia vamos civilizar eles a justificativa lembra que eu falei pra vocês que existe toda uma roupagem moral pra ganhos materiais só que os ganhos materiais não é vendido de maneira tão fácil como uma roupa sem essa roupagem moral então a gente vai ajudar esse povo que é semi-bárbaro que é bárbaro que é selvagem coitados olha só se vestem contra aérea e a gente vai ajudar eles nessa evolução porque nós ao fim somos esse povo mais evoluído é o excepcionalismo a crença do excepcionalismo e daí a gente tem então a marcha pro oeste agora capitaneada com financiamento enfim com o papel do estado e com a figura do Jackson emblemática como militar como general de fronteira que queria essa expansão a gente tem início ali na década de 1820 mas o ápice mesmo foi 1840 1850 até por causa da febre do ouro na Califórnia e tudo expansão territorial para a posta do oeste busca de novas terras matéria-prima e a febre do ouro na região da Califórnia alguns fatores responsáveis pela expansão primeiro iniciativa pública não houve expansão para o oeste sem o papel do estado o estado financiou isso capitaneou isso assim aquele self-made man que não precisava do governo não ele precisou do governo para fazer apoio fornecido pelo estado americano com recursos obviamente e com o exército com a cavalaria e também facendeiros que enfim eram também eles financiados então teve também auxílio da sociedade civil iniciativa privada a construção de ferrovias a gente vai falar disso em seguida quando eu mostrar para vocês uma imagem que eu acho super ilustrativa e uma iniciativa ideológica que foi destino manifesto então olha só vamos concentrar todas aquelas características iniciais que representavam essa ideia de nação e de povo americano o self-made man o excepcionalismo a alteridade e vamos trazer ainda um componente religioso isso vai ser o destino manifesto como que foi feita essa marcha bom o confinamento desses nativos em reservas e quando eles se recusavam eram aniquilados então o que que é o destino manifesto o termo mesmo foi cunhado por um advogado em Nova York que era editor de dois jamares um deles era o Democratic Review o John Sullivan e não é à toa que o nome desse livro é Democratic Review ele entendia que a ideia da democracia a que eles próprios consideravam os pais da democracia era uma manifestação era uma representação cristã a própria democracia era essa representação do cristianismo na sua forma terrena e dele cunha o termo numa revista onde ele diz cumprir nosso a gente precisa cumprir o nosso destino manifesto que é expandir o continente como que era a providência a providência no sentido divino como que era a providência divina para o livre desenvolvimento e para que nós nos multipliquemos aos milhões se a gente consegue agora entender que eles realmente né construíram toda aquela narrativa de povo escolhido por Deus excepcional que era diferente dos outros o caráter da alteridade agora a gente tem um destino manifesto que justifica essa incursão então é esse conjunto de crenças né de ideias que estão ali na base mesmo da formação da identidade nacional aqui também uma citação dele se espalhar e tomar posse de todo o continente terra que a providência divina lhes havia concedido para o desenvolvimento desse grande experimento da liberdade mas não é para a justificativa não era assim uma justificativa material não é para aquisição de terra não é para aquisição de ouro não é para recursos financeiros é para a gente simplesmente cumprir o nosso destino que é um destino conferido por Deus no sentido assim a gente não tem escolha somos o povo escolhido e agora o que a gente tem que fazer com isso difundir isso aqui é um recorte de um de um jornal 1855 no New Orleans onde se diz que a pura raça anglo-americana está destinada a estender-se pelo mundo com a força de um tufão que representa também essa ideia do destino manifesto bom então o destino manifesto é a justificativa ideológica para essa expansão para o oeste no entendimento de que essa expansão é direito divino mas é dever também no sentido assim olha nós somos escolhidos então agora não só é nosso direito como é nosso dever levar o progresso a civilização a liberdade a liberdade a democracia enfim todas aquelas características que eles se se auto infligiam então o objetivo é esse levar luz liberdade democracia para esse oeste esse oeste bárbaro selvagem é um destino conferido por Deus é direito e dever de levar progresso para essas novas terras óbvio que isso é a caracterização dessa ideia de superioridade de elevados valores de providência divina a crença de que o destino é privilégio e é um fardo ao mesmo tempo eu coloquei fardo para que vocês fizessem relação com o Kipling com o fardo do homem branco porque a ideia também era essa é um fardo a gente tem que levar essa civilização para esses selvagens africanos só que agora era para os nativos quer dizer comentar? eu ia falar que tipo o que que impedia deles ter feito essa expansão pro oeste antes porque tipo agora vamos pensar nessa atitude de expandir pro oeste agora porque tem três semanas não sempre como eu comentei no início assim houveram dispersões inclusive inclusive da sociedade civil pro oeste os primeiros três estados incorporados foram fruto disso agora com o Jefferson a gente tem a compra da Louisiana então a gente já começa a mapear esse terreno e com o Jackson se tem daí sim uma política de estado que é de expansão e isso é justificada por esse destino manifesto por essa roupagem teológica Camilo eu queria só fazer um comentário acho que ilustra muito bem o quanto estava arraigado essa instalação desse manifesto na consciência de alguns indivíduos o óculos o inferno a pobreza em frente de si mesmo de construir o inferno tem um fato que ele ia se deslocar para a capital não ainda exatamente para negociar um acordo e a ponte onde passa a linha o trem dele no final ele acaba não viajando e a ponte onde passa a linha o trem dele acaba despencando e aí tem um relato dele que é nesse sentido é um relato como se ali ele foi o escolhido algo livrou ele daquele acidente ele tinha um destino enquanto levar aos Estados Unidos a expansão essa questão não são decepcionais o quanto estava arraigado na consciência de diversos indivíduos assim que estavam que fizeram parte dessa construção dessa consciência dos Estados Unidos possivelmente expandidos para entre os seus fronteiros sim exato bom por que que agora apareceu né esse papel assim da providência divina da religião tá vocês notaram que quando a gente falou na declaração de independência mas principalmente da questão da consolidação da redação da constituição não estava muito presente essa questão religiosa tá isso aparece porque coincidentemente está no momento do chamado Great Awakening o grande despertar com uma proliferação de ministros de pastores parte de ramificações ali evangélicas tá não que os Estados Unidos não tenha lá o papel da religião ou a Deus na sua declaração na constituição mas de fato não era o essencial tá até porque eles queriam romper com o clero que representava a Europa o velho enfim inclusive aqui eu coloquei uma fala do Adams do John Adams quando ele assina o tratado de Trípoli onde ele diz olha a gente nunca vai entrar em guerra com o islã por questões religiosas e daí ele diz a nossa constituição é secular o governo dos Estados Unidos da América não tem suas fundações e nenhum sentido na religião cristã então até aquele momento existia uma ideia assim de olha liberdade de religião até porque lembra que aqueles primeiros colonizadores queriam chegar nessas terras justamente pra se livrar de perseguições religiosas grande parte deles tá agora agora com o Great Awakening a religião é trazida assim pro seio da política da sociedade tá existe essa névoa religiosa evangélica com essas ramificações essas igrejas batistas metodistas enfim aqui eu só coloquei pra vocês alguns dados em 1775 a gente tinha 1800 ministros né pastores em 1845 mais de 40 mil pega bem esse momento do destino manifesto então esses pastores também então eles de certa forma viabilizando essa ideia do povo escolhido por Deus né do envio pro oeste como manifestação divina enfim aqui eu não vou adentrar muito tá mas só pra vocês verem que assim se o objetivo era colonização do oeste a gente não tem uma população suficiente no leste pra fazer isso então aí entra o papel dos imigrantes tá principalmente alemães e irlandeses que fugiam da fome né de questões específicas nos seus países e que chegam nos Estados Unidos pra ocupar essas terras e colonizar essas terras tá depois o homesteadacto como a gente vai ver vai ajudar bastante nisso 1831 20 mil europeus migram pros Estados Unidos e 1854 400 mil entre 1845 e 1854 a gente tá falando de nove anos tá 2,5 milhões de europeus migraram pros Estados Unidos então em 30 anos no início na primeira metade ali do século XIX a população ela tá três vezes maior e essa população tá se movendo pro oeste agora ocupando as terras oestes aqui essa figura que eu acho super emblemática o nome desse quadro é American Progress o progresso americano do John Guest 1872 olha só o leste é tá representado com luz tá representado com ordem ferrovias o oeste esse caos escuro o sol não chega aqui o sol só tá lá essa escuridão esse caos enfim bisões ali correndo a solta ursos ferozes né e temos a república divina tá na figura de uma mulher carregando fios de telégrafo carregando a civilização pro oeste e um detalhe excepcional o livro dela tá escrito school book vamos ensinar eles vamos levar o progresso vamos levar os telégrafos as ferrovias a ordem a luz é genial né bom estão chegando aqui tá essa parte aqui toda é a parte de Louisiana que foi comprada como eu falei pra vocês e a incursão então pro oeste está acontecendo aqui eu coloquei uma citação de um senador do summer de 1870 onde ele diz a nossa obrigação ela é clara como os dez mandamentos isso kindness bondade bondade obrigada sou péssima em tradução bondade beneficência assistência ajuda até hoje ajuda proteção tudo que está implicado numa boa governança com o seu vizinho uma boa política de governança com o seu vizinho então está sendo ocupado esses espaços né que é era originalmente desses povos nativos indígenas como que isso se deu assim a gente tem uma no meu entender pelo menos né obviamente não sou especialista no tema mas falta ainda muito de uma literatura específica sobre esse processo sobre os nativos nos Estados Unidos ainda que essa literatura recentemente tem sido há uma tentativa assim de reescrita né dessa história são poucos livros que eu acho que fazem um recorte assim que pode ser mais próximo né um deles é o da Roxane Ortiz que eu gosto bastante tem um outro livro também que coincidentemente eu estou lendo agora que é do acho que é D. Brown enterrar enterra meu coração na curva do rio que é com base em documentos que foram ele é um bibliotecário e ele mesmo ajudou na tradução na decodificação de documentos de tratados entre lideranças indígenas e o governo dos Estados Unidos bom o que que acontece qual é a justificativa para ir confinando esses indígenas e não reconhecendo eles como parte daquele território como proprietários daquele território a ideia é olha eles não têm sinais de civilização eles não têm uma língua escrita eles não têm uma constituição e portanto eles não podem eles não têm uma nação uma capital portanto esse espaço não é de ninguém está aberto para nós tá o que que os xeroquis fazem? ah é? é esse o problema? não tem mais problema eles estipulam um espaço geográfico ali que é deles uma capital cria um sistema de escrita um silabário sílabas em vez de letras tá e fazem uma constituição tá se esse era o problema não temos mais esse problema agora vocês vão se respeitar como um espaço nosso é óbvio que não por quê? é isso está acontecendo ali por volta de 1820 tá até fins de 1820 inclusive o próprio Jackson ele a cada vez que que os nativos se recusavam a ir para as terras definidas para eles assim a serem confinados naquelas terras que obviamente por óbvio não eram terras de fácil cultivo eram rochosas enfim cada vez que eles se recusavam ele dizia olha presta atenção no que aconteceu com aquela outra tribo lá tá foi dizimada tem certeza que não quer ir então existia uma ameaça constante de fato quem não ia quem se recusava a ir para esses confinamentos eram aniquilados né bom isso se dá essa tentativa de xeroquiz de criar seu próprio sistema de escrita a constituição a própria capital que eles vão dizer né que tinha ali na década de 1820 só que em 1828 temos a descoberta de ouro nesse território e 1829 o Jackson assume então a gente tem a descoberta de ouro 1828 nesse território e a gente tem o presidente aquele lá do povo general que tinha como uma política de estado mesmo a expansão para o oeste no ano seguinte em 1829 a remoção dos indígenas passou a ser uma prioridade do Jackson tanto é que um ano depois da sua posse em 1830 ele institui o Indian Removal Act o ato de remoção indígena para terras distantes para confinamento em terras distantes de novo terras não produtivas e ele diz olha essa fundação aí dessa nação Cherokee uma nova constituição uma escrita enfim a gente não pode a gente não pode considerar porque é uma violação do artigo 4º a sessão 2 da constituição dos Estados Unidos que diz que nenhum novo estado será formado ou implementado dentro da jurisdição de outro estado como formalmente eles estavam dentro do estado da Geórgia a Geórgia não autorizava ou não aprovava essa constituição da nação Cherokee então isso para o Jackson violava a própria constituição o caso vai para a suprema corte e na suprema corte o ganho é para os Cherokees vejam isso o John Marshall chefe da justiça ele vai dizer a nação Cherokee portanto é uma comunidade distinta que ocupa o seu próprio território no qual as leis da Geórgia não possuem efeito e no qual os cidadãos da Geórgia não tem direito de entrar as leis da Geórgia são repugnantes perante a constituição as leis e acordos dos Estados Unidos o Jackson lê aquilo e diz bom vamos seguir com a remoção tá e ele segue com a remoção alguns Cherokees algumas lideranças Cherokees a gente não sabe como que isso se deu qual foi o método de coerção enfim mas algumas assinam um acordo onde voluntariamente não existe voluntariamente mas onde assinam um acordo para a remoção para terras distantes tá com esse prazo que era 23 de maio de 1838 agora dos milhares de Cherokees que ali estavam um número muito pequeno de fato sai dali a imensa maioria fica ali não reconhece inclusive esse acordo tá general do exército é convocado por óbvio pelo Jackson tá e daí a gente vai ter aquela marcha forçada que imagino que em algum momento talvez alguém alguns de vocês tenham ouvido falar o caminho das lágrimas é isso início da marcha forçada para o oeste do Mississíquio a gente está falando de uma caminhada em condições de falta de alimento de frio extremo de milhares de quilômetros tá pra o oeste e daí então esse caminho das lágrimas um em cada quatro xeroquismo morreu de fome de exaustão nesse caminho uma população que já era diminuta agora então mais ainda aqui o resultado dessa crença no levar o progresso para essas terras é uma foto muito emblemática são os ossos divisões oi? os visões com certeza ossos divisões usados para fertilizantes para uma indústria de fertilizantes de 1870 tá aqui esse mapa que vocês verem assim como que isso quando eu falei em Louisiana é isso aqui ó então a compra da Louisiana gerou isso tudo aqui e daqui bom vamos chegar no pastilho como que a gente vai fazer isso sobre a emoção indígena e aniquilamento indígena tá e obviamente aqui a gente está falando do México então temos que lidar com o México bom Louisiana então comprada em 1813 da França por 15 milhões de dólares já falei para vocês precisava de recursos por causa das guerras napoleônicas vai ser um estado comprado para ser escravista a Flórida em 1819 compra da Espanha para 5 milhões de dólares o Texas o Texas é o seguinte colonos estadunidenses que se consideravam empresários vão para o Texas colonizar o Texas tá é acontece que o Texas fazia parte do México e esses empresários trabalhavam com mão de obra escrava o México vai abolir a escravidão em 1825 quer dizer que esse território do Texas automaticamente não pode mais utilizar de mão de obra escrava o que que eles fazem vamos sair vamos fazer um processo de independência aqui de secessão do México e vamos entrar nos Estados Unidos vamos passar para um estado que vai ser um estado dos Estados Unidos o líder desse movimento foi o Sam Houston não por acaso Houston então eles de início vão viver como vão se proclamar um estado independente independente do México óbvio com todo o apoio dos Estados Unidos só que imediatamente eles pedem anexação aos Estados Unidos e daí a gente tem um problema que já é o prelúdio da guerra civil que é o seguinte mas e aí se a gente anexar o Texas vai ser escravista ou não o que que a gente vai fazer com os mexicanos que ali estão vão ser cidadãos estadunidenses ou não e a gente vai ter embates muito sérios e muito prolongados no próprio congresso dos Estados Unidos tá a gente vai ter um movimento capitaneado por alguns sulistas inclusive de todo o México quando começa a guerra a gente vai ter uma guerra por conta disso por conta dessa secessão do México né desculpa do Texas que era a ideia de bom vamos já que a gente está em guerra com o México se o México perder vamos pegar todo o México e tinha uma outra parte que dizia não não peraí vamos pegar só essa parte aqui vamos deixar a Baixa Califórnia lá com o México e tal porque é isso o que a gente vai fazer com esse território com esses mexicanos aqui eu coloquei algumas citações para vocês verem que mesmo isso era uma preocupação não só dos nortistas do tipo o que a gente vai fazer com esses mexicanos e qual é a mão de obra que a gente vai utilizar mas os sulistas no sentido de o que a gente vai fazer com esses indivíduos aqui um congressista o livro Esquez vai dizer nós não queremos o povo do México nem como cidadãos nem como escravos tudo o que queremos é uma parte do seu território que nominalmente eles pertence porém de modo geral está desabitada ou habitada de forma muito esparsa então a gente quer outro parte nessa parte depois o John Callum vai dizer ele se vai dizer que esses mexicanos não tem condições de adentrar nos Estados Unidos como cidadãos como cidadania porque aquele governo estadunidense é um governo de homem branco depois o Washington Hunt um congressista de Nova York do norte nortista supostamente uma perspectiva de mão de obra livre enfim ele vai dizer olha pense no tipo de população que deverá vir com eles em nossa confederação devemos nos preparar para receber uma massa incongruente de espanhóis índios mexicanos mestiços uma miscelânea de raças mistas que não são adequadas nem para aproveitar nem para administrar nossas instituições livres eles devem ser governados como uma possessão colonial sobre leis provinciais então o debate ficou durante alguns anos nesse assim primeiro qual é a extensão que a gente vai pegar do México segundo o que a gente vai fazer com esses cidadãos terceiro qual é o tipo de mão de obra escravo livre que a gente vai implementar ali no fim a gente vai ter o tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848 onde a fronteira então é delimitada deixando abaixo a Califórnia para o México e incorporando a cidadania dos mexicanos que queriam permanecer no Texas então deram a opção olha querem voltar para o México voltem não tem problema nenhum querem ficar aqui ok vocês vão receber cidadania dos Estados Unidos a Califórnia foi conquista militar então né dos Estados Unidos agora eles chegam no Pacífico finalmente era esse o objetivo desde o início então agora com a conquista militar sobre o México eles têm a Califórnia depois aquisição de Gadsden coloquei adquirida porque a gente sabe os termos dessa aquisição em 1853 o Oregon foi fruto de diplomacia junto com a Inglaterra e o Alaska compra do Império Russo em 1867 de 13 Estados a gente tem essa expansão continental em pouquíssimo tempo agora com essa expansão surge um problema qual é o tipo de mão de obra empregada nesses novos Estados livre ou escravo vocês lembram no compromisso de Missouri o compromisso de Missouri dizia daqui para baixo mão de obra escravo daqui para cima mão de obra livre mas e agora o compromisso de Missouri não dava conta de todos esses novos Estados e agora vai ser um problema porque o que se tentou evitar naquele primeiro momento até porque eles precisavam de união para fazer frente à Inglaterra para se manter como Estado agora vai vir à tona aqui eu coloquei para vocês a aquisição como foi feita a compra da Louisiana a Flórida aqui Texas Texas era tudo isso não é o Texas ali vejam que o México perdeu tudo isso era do México e aqui a perda por conta da guerra do México isso aqui foi a compra Gadsden a compra pelo Estados Unidos do México bom então a gente tem esse problema o que a gente faz o compromisso de Missouri é aqui tá vim aqui e agora supostamente se a gente entendesse que ele segue esses países de cima não seriam escravistas então Kansas Nebraska teria mão de obra livre mas é feita uma proposta legislativa para que esses novos territórios integrados que pudessem eles próprios decidir se teria mão de obra livre ou escravo e deles vai ter um número absurdo de sulistas indo para lá para votar nesse projeto de lei que revogava o compromisso de Missouri o caso vai para a suprema corte e nesse caso esse chefe de justiça ele diz que o compromisso de Missouri é inconstitucional e que portanto Kansas e Nebraska podem sim optar por mão de obra escrava sem problema nenhum aqui eu coloquei uma citação dele onde ele diz são seres com relação aos escravos aos negros escravos ele diz olha são seres de uma ordem inferior totalmente inadequadas para se associar com a raça branca seja nas relações políticas ou sociais inferiores a ponto de não possuir direitos que o homem branco fosse obrigado a respeitar então por isso pode ter escravatura nesses estados o escravo não é considerado um cidadão por isso ele é ser de uma ordem inferior e esses estados então poderiam ter sim mão de outro escravo nesse mesmo momento olha a pressão que se está tendo do sul para ampliação não era nem para maltenção da mão de obra escrava era para ampliação em Lusiana a Câmara dos Representantes aprova a reabertura do comércio de escravos que tinha sido proibido em 1808 lembram agora a Lusiana diz olha a gente vai aprovar se não compete a União Mississipia Arkansas e Lusiana criam uma agência de oferta de trabalho para africanos compra e venda Alabama vai criar uma convenção comercial sulista vota que vai votar que todas as leis proibindo o tráfico de escravos nessa região ali sejam revogadas todas essas e daí a gente tem ainda por fim milicianos no sul chamados de filibusters que vão se carregar armas e se municiar com armamentos inclusive se utilizando de navios para fazer na força esse tráfico de escravos inclusive de outros países e aqui ele vai dizer um deles vai dizer William e esse se é legal comprar escravos na Virgínia e levá-los para New Orleans para a Lusiana porque é que a gente não pode comprar em Cuba no Brasil ou na África e trazer eles para cá na Virgínia a gente vai ter proibição de ensino de escrita e leitura para os escravos que até então era uma prática que era aceita para ensinar eles a ler a Bíblia não é que era excepcional mas não era crime agora vai ser crime do outro lado a gente tem as campanhas abolicionistas a gente vai ter jornais esse aqui é o Deliberator que foi o primeiro jornal abolicionista em Boston a gente vai ter o North Star do Frederick Douglass que eu falei para vocês na aula passada do Douglass só para vocês terem uma ideia a gente está falando no período imediatamente anterior à Guerra Civil de uma população de mais ou menos 4 milhões de escravos 1 em cada 7 estadunidenses era escravo menos de 3 em cada 100 chegava aos 60 anos a gente falou sobre a questão do uso de máquinas no norte na aula passada enfim mas é bom lembrar que os escravos eram considerados máquinas no sul eles faziam o trabalho de uma máquina tanto é que eu trouxe aqui um exemplo para vocês a força deles era medida pelas mãos não força em cavalos como uma máquina mas força pelas mãos então como é que era a contagem o homem valia duas mãos mulher lactante valia meia mão criança um quarto de mão isso fazia cálculos mesmo para cultivo de algodão em tantos acres quantas mãos se precisaria a ideia de que numa plantação de algodão 10 acres por mão é uma máquina aqui a gente tem um outro o outro papel de não de jornal mas de distribuição de panfletos esse era o apio do walkers a gente tem a criação de sociedades escravagistas que vão se centrar esses jornais e essas cidades no norte e a gente tem todo esse esforço do sul e ampliar os esforços para a mão de obra escrava então a gente está tendo já um embate ali entre esses dois modelos claro aqui eu coloquei as lideranças inclusive religiosas o Ned Turner que vai fazer uma rebelião vai morrer depois a gente tem o apelo que foi publicado pelo David Walker que era um pastor de uma igreja metodista e nesse apelo ele pega a declaração de dependência e ele ele traz ela e ele explica didaticamente dizendo olha está na declaração de dependência você escravo negro você tem direito a vida a liberdade e a busca pela felicidade e isso é distribuído inclusive para o sul tá bom na eleição do Lincoln tá o Lincoln ele já havia na sua campanha considerado o fim da escravidão tá 1860 ele vai assumir ali tem a eleição 1860 quando ele é eleito imediatamente a Carolina do Sul vota para sair da União diz olha só a gente vai revogar aquele tratado aquele compromisso que a gente fez que a gente aceitava entrar nessa confederação de estados dos 13 estados iniciais agora a gente não quer mais a gente quer sair vai revogar aquele compromisso tá aqui a União que subsiste de acordo com essa revogação a União que subsiste entre a Carolina do Sul e os outros estados sob o nome de os Estados Unidos da América estado oravante dissolvido Texas Alabama Mississippi Florida Georgia Louisiana segue em seguida também vão revogar e se colocar agora em secessão e no ano seguinte 1861 elas já formam os estados confederados da América todo mundo já deve conhecer aquela bandeira dos confederados e tal e que até hoje tem monumentos para esses militares o presidente desses estados confederados vai ser o Jefferson Davis que era um ex-senador de Mississippi quando se formam os estados confederados mais estados agora resolvem emigrar Virginia Arkansas Carolina do Norte Tennessee e aqui na Geórgia o Alexander Stevens vai discursar em Savannah e ele diz explicando o que que era então essa confederação de estados ele diz olha as ideias na constituição estão na constituição dos Estados Unidos estão embasadas na presunção da igualdade das raças nosso novo governo governo esse dos estados confederados foi fundado em ideias exatamente opostas sua base sua pedra fundamental está apoiada na grande verdade de que o negro não é igual ao homem branco e que a escravidão é sua condição moral e natural nosso novo governo portanto é o primeiro na história do mundo a ser estabelecido sobre essa grande verdade física filosófica e moral então assim a secessão foi para manter essa estrutura escravocrata intacta tá o Lincoln ele como eu disse para vocês ele desde a campanha e ele representava o partido republicano esse partido representante do norte portanto da mão de obra livre e ele vai dizer como uma nação nós começamos por declarar que todos os homens foram criados iguais agora nós praticamente lemos que todos os homens foram criados iguais exceto os negros logo nós diremos que todos os homens foram criados iguais exceto negros estrangeiros e católicos quando isso acontecer eu vou preferir migrar para algum país em que não se finja a má liberdade para a Rússia por exemplo onde o despotismo pode ser tomado puro sem ser misturado com a hipocrisia o Davis aquele presidente dos estados confederados já ele vai dizer a condição da escravidão é para nós nada além de uma forma de governo civil para uma classe de pessoas incapazes de governar a si mesmas então aí vocês veem assim essa diferença entre um partido que nesse momento representava o norte o partido republicano o Lincoln e essa organização sulista que foi um embate desde o início desde a concepção dos Estados Unidos como nação mas que foi sendo assim postergado até que chegou num momento que não tinha mais como quando de fato eles iniciaram o processo de secessão quanto tempo é que eu tenho ah não ainda temos um tempinho e daí a gente entra nessa guerra da secessão famosa a guerra civil que vai durar de 1861 a 1865 vai pegar todo o primeiro mandato do Lincoln e o início do segundo assim que ele assume em seguida ele é assassinado por um sulista quem vai continuar o mandato dele é o Johnson até hoje a maior guerra de toda a história dos Estados Unidos alguns dados inclusive dizem olha é a maior guerra inclusive se a gente contar todos os mortos estadunidenses de todas as outras guerras se a gente contabilizar todos eles ainda assim na guerra civil é a maior em termos de número de mortos de estadunidenses os números vão entre 750 mil a 850 mil mortos valas comuns não se tinha nem condições nem tempo de fazer enterros então eram pelo número em uma única batalha tinha 20 mil mortos então eram todos enterrados em valas comuns e foi uma guerra entre dois modelos distintos como eu acho que já ficou claro para vocês que foi sendo postergada até esse momento modelo do norte pequena e média propriedade mão de obra livre a produção diversificada foco no mercado interno muito muita ênfase no uso ali da proximidade com o oceano então pesca a produção de barcos de pesca é ali também que tem início o processo de industrialização dos Estados Unidos com fábricas de tecido fábricas de móveis perfil urbano então espaços propriedades menores espaços menores perfil mais urbano demograficamente maior uma densidade populacional maior e um relativo protecionismo por quê? porque eles estavam com uma indústria nascente ali então eles queriam proteger essa indústria nascente de importações que vinham da Europa portanto proteger o mercado dessa concorrência estrangeira 22 milhões de pessoas mais ou menos tá o sul era um outro modelo um outro país a gente está falando de grandes propriedades algumas de mais de mil hectares mão de obra escrava não era um modelo como em alguns momentos a gente a gente relaciona com o Brasil né assim dificilmente lá alguém possuía poucos escravos a gente está falando do cultivo de espaços de terra de latifúndios muito amplos então a gente está falando de fazendas que tinham 100 escravos pra dar conta desse cultivo tá mão de obra escrava mais de 100 escravos produção monocultura inicialmente com arroz tabaco mas depois por conta da necessidade da Inglaterra tá nas suas fábricas têxteis a Inglaterra começa a importar muito algodão e acaba que o algodão vira atividade essencial do sul tá o foco portanto é exportação pra Europa exportação pra Inglaterra dessa monocultura do algodão obviamente não tem como dar conta o mercado interno de tanta produção de algodão então o foco é a exportação é um perfil agrário uma tentativa de livre camismo no sentido de olha a gente vai exportar pra vocês esse algodão e a gente pretende importar a menor custo produtos que a gente precisa tá é cerca de 9 milhões de pessoas aqui eu coloquei uma citação dizendo de um nortista de Boston que ele vai pra Carolina do Sul e ele diz ó no sul tem 3 tipos de pessoas tem os escravos tem os grandes fazendeiros e tem os brancos pobres que ficam ali no meio não tem fazendas não tem escravos tá isso é importante porque são esses brancos pobres que vão lutar a guerra assim é óbvio que esses dois modelos se relacionavam entre si tá não quero dizer que com isso eles tinham antagonismos insuperáveis se relacionava por óbvio então assim os portos de Nova York era de onde saia tradicionalmente os navios de onde vinha chegava os navios carregando escravos os bancos que financiavam essas fazendas eram os bancos do norte então tinha uma relação ali tá bom aqui o mapa do que foi a guerra civil esse aqui os estados separatistas tá como que ficou a questão indígena nessa guerra alguém sabe apoiaram quem não apoiaram bom né não tinha mas assim tendia pra pra quem pro norte pro norte a maioria das lideranças indígenas ao que se tem de informação apoiavam o norte por uma percepção de bom provavelmente né por uma percepção de bom olha o sul é a representação desse uso do nosso espaço do oeste pra monocultura pra mão de obra escrava enfim o que que o norte fez então com a secessão daqueles estados primeiro alistou toda a população negra o sul vinha ganhando as batalhas tá é os conflitos até que o norte então arma a população negra e alista eles isso foi um debate também muito acalorado inclusive no norte dizer não mas a gente vai armar os negros isso era inconcebível pra alguns então foi um debate que gerou uma cisão também mesmo no norte tá bom depois 1862 então no início ainda da guerra civil o Lincoln vai editar o homestead act que praticamente doava as terras do oeste vejam estabeleci as regras pra obtenção de terras no oeste qual era qual era qual eram as prerrogativas tá os critérios primeiro essa doação de terras ela seria de mão de obra livre ela deveria ser por um espaço por um período de tempo tá e deveria promover a melhora daquele espaço colonizar cultivar enfim então assim qualquer adulto cidadão estadunidense eles colocam ali no ato ou cidadão intencional aquele imigrante que chegou mas que quer vir a ter cidadania tá que nunca usou armas contra o governo dos Estados Unidos então nenhum sulista né que obviamente estava em guerra eles recebiam 160 acres de terra por um período temporário tá depois de passar um tempo lá geralmente 5 anos e fazer melhorias na terra daí passava a ser de propriedade deles de graça praticamente pagava uma taxa lá uma taxa para a movimentação do documento de graça quem quisesse antecipar ah não quero 5 anos já quero que a terra seja minha tudo bem mora lá 6 meses mostra a melhoria e paga um pouquinho mais 1 dólar 1,25 os soldados da guerra civil do norte que lutavam pelo norte né óbvio eles inclusive podiam deduzir o seu tempo de serviço desse critério de moradia tá 1863 o Lincoln então estabelece o fim da escravidão em todo o território nacional mas como ainda estavam em guerra vai ser efetivamente implementado em 1865 ao fim da guerra tá qual é o problema aqui bom primeiro no sul tá a gente tem um alto número de desertores no sul porque eram aqueles brancos pobres que estavam lutando e chega num determinado momento em que eles se questionam bom mas eu tô lutando pra manutenção de uma estrutura econômica que não tá me privilegiando houve um número grande de desertores tá por quê porque quem tinha escravos não precisava ir pra guerra o cálculo era assim tinha 10 escravos o proprietário não precisa ir pra guerra 20 escravos o proprietário mais um da família não precisa ir pra guerra então a guerra de fato foi lutada por esses homens brancos pobres bom Vitória do Norte em posição do modelo nortista no oeste no sentido de mão de obra livre Lincoln assassinado as tropas federais em seguida saem do sul isso é um problema por quê? saíram do sul tá e deixaram intacta aquela estrutura que era uma estrutura escravocrata então assim os proprietários dessas terras não perderam essas terras eles juraram lealdade almeão se arrependeram firmaram um compromisso lá com a bandeira e tal e mantiveram essas terras a população escrava não teve apoio naquele momento ali do estado bom naquele momento nunca teve do estado ah então assim bom vocês não são mais escravos mas e agora? então o que que esses proprietários eles fizeram primeiro eles inauguram a noção de aprendizagem então tá vocês não são mais escravos mas vocês estão aqui como treinis vocês vão aprender vocês vão aprender a colher algodão olha que maravilha eu estou ensinando isso para vocês claro que é de graça porque é um aprendizado então foi foi usada essa estratégia da aprendizagem para inclusive crianças a segregação passou a ser tolerada pelo norte então assim a escravidão formalmente foi eliminada mas a segregação foi tolerada foi legalizada com as leis Jim Crow inclusive que previam crime uso de espaços o casamento entre um branco e uma mulher negra enfim e nesse mesmo período a gente tem as atividades da KKK da Klan tá sem interferência do norte o norte fez vista grossa para tudo isso que estava acontecendo ali no sul você já ganhou a guerra saiu dali e deixou eles que se organizem da melhor forma possível para eles foi o que fizeram daí a gente tem as atividades da KKK com os linchamentos enfim imagino que todos vocês saibam o que isso significa aqui eu trouxe uma frase de um membro da KKK que caracteriza o que era essa instituição uma instituição de cavalheirismo humanidade misericórdia e patriotismo cujos objetivos peculiares são proteger os fracos inocentes indefesos contra indignidades injustiças e ultrajes dos sem lei violentos e brutais acudir os injuriados e oprimidos sulistas socorrer os sofredores e infelizes sobretudo as viúvas e órfãos de soldados confederados eu recomendo vocês também podem por favor ali no fórum colocar bastante bibliografia eu recomendo dois livros da Michelle Alexander e da própria Angela Davis que fazem essa cronologia dessa questão racial no sentido de como no momento de que a escravidão foi proibida se passou para a segregação para o apartheid legalizado depois disso para a guetização e agora para o encarceramento em massa dessa mesma população para quem acha que a QQK ficou lá para trás não precisa falar da alt-right dessa relação e só para vocês terem uma ideia em 1991 o David Duke que é uma das figuras mais emblemáticas da clã ele concorreu ao governador de Louisiana ele teve 55% dos votos dos eleitores grandes esse é o nível assim realmente de segregação bom o que a gente vai fazer agora depois da guerra o que o norte faz vai tentar reconstruir e é aí que entra o papel dos grandes magnatas do petróleo do setor bancário das ferrovias e do processo de industrialização dos Estados Unidos então o Joe Rockefeller no petróleo J.P. Morgan no setor bancário até hoje o banco J.P. Morgan o Vanderbilt o Cornelius Vanderbilt nas ferrovias inclusive o Lincoln ele cria esse ato Pacific Railway que é para ir de uma costa a outra isso é concluído a viagem dura sete dias de uma costa no Atlântico para a outra no Pacific foram doados 200 milhões de acres pelo governo para as ferrovias a gente tem o papel do Jay Gold com ferrovias do Alégrafo do Carnegie com a siderurgia então agora a gente tem esse período de reconstrução de industrialização e de uma economia pujante o que a gente faz com isso? investe no âmbito militar por óbvio então agora finalmente os Estados Unidos vai poder ter uma política externa que ele mesmo se banca que é o Big Stick que a literatura tradicional traz como um corolário a doutrina Monroe se antes a doutrina Monroe dizia é América para os americanos agora o Big Stick diz não é América para os estadunidenses é a gente que vai mandar aqui mesmo o que é o Big Stick bom primeiro representa o governo do Theodore Roosevelt ainda que quando se fala nessa política externa do grande Correte ele era o vice do McKinley o McKinley é assassinado ele é alçado a presidente de vice passa a presidente depois ele vai ser eleito para um outro mandato e daí qual é a ideia fale doce e carregue um grande Correte você vai longe palavras dele assim vai lá tenta na diplomacia mas mostra que tu tem um grande Correte mostra todo esse armamento militar é coerção por óbvio então com o pretexto da civilização os Estados Unidos agora deveriam ter vir é América para os norte-americanos aqui eu coloquei duas frases do Roosevelt onde ele diz eu estou essa frase é genial ele diz eu estou tão brabo com essa república com essa pequena pequena infernal república cubana que eu queria tirar essas pessoas da face da terra tudo que a gente sempre quis deles foi que eles se comportassem que eles prosperassem e fossem felizes para que a gente não precisasse interferir e agora eles começaram essa injustificável sem ponto sem não sei traduzir revolução poxa tudo que a gente queria que vocês se comportassem agora estão aí fazendo revolução uma outra citação o verdadeiro interesse do nosso povo é é ajudar os países latino-americanos com as nossas indústrias avançadas as nossas formas características de energia e expansão de comunidades fortes enfim e não é não é a busca por engrandecimento nosso as custas de vocês não é isso então esse é o é o momento pós guerra civil pós industrialização onde eles agora sim tem recurso para colocar no militar e agora sim eles podem dizer a América para os norte-americanos e a gente vai intervir sim agora eles tem recurso para isso e poderio bélico para isso a estreia do Big Stick geralmente se diz que foi na guerra hispano-americana em 1898 entre Espanha e Estados Unidos por conta de Cuba não vou adentrar muito aqui porque quando a gente tratar de Cuba eu vou falar tá mas como resultado a gente vai ter independência de Cuba e a gente vai ter uma emenda chamada emenda flat que era uma emenda que basicamente colocava Cuba assim como protetorado dos Estados Unidos o quintal ali dos Estados Unidos por quê? porque essa emenda permitia intervenções dos Estados Unidos em Cuba toda vez que a vida dos cubanos estivesse em risco supostamente ela vai acabar depois ela vai ser revogada na década de 30 com o Fulgencio Batista porque o entendimento era assim olha a subservência é tão grande que não precisa mais desse mesmo nesse mesmo momento os Estados Unidos tem o controle das Filipinas de Porto Rico e de Guam e vai apoiar em sentido de estimular mesmo a independência do Panamá em 1903 já pensando obviamente na construção do canal do Panamá foi pensado também na Nicarágua mas com a independência do Panamá já começou a gestação desse canal pode falar só para falar também sobre a guerra hispanohamericana eu acho bem interessante também abordar por uma parte de como a mídia estadunidense agiu para comentar essa guerra teve os dois jornais estadunidenses que estavam fazendo a prática do jornalismo amarelo que é o como eles chamavam que é o uso do sensacionalismo para tentar vender mais os jornais porque acredito que era o Pulitzer do jornal de Nova York e outro jornal que eu esqueci o nome mas que estavam numa disputa para ver quem vendia mais jornais e eles perceberam que o sensacionalismo sobre a guerra hispanohamericana estava vendendo muito então quem criasse a história mais absurda e mais assim que mais demonizasse os os espanhóis nesse caso vendia mais e lucrava mais então lá atrás desses lucros a mídia estadunidense também mudou a percepção dos cidadãos estadunidenses sobre a guerra e mudou a opinião pública para que eles fossem a favor da guerra então nesse esquema assim do capitalismo na busca do lucro não foi só uma não foi algo só da política governamental assim direta dos Estados Unidos mas também das empresas capitalistas que estavam surgindo se fortalecendo fortalecendo no país de um como é teu nome? Vitor Vitor tu pode colocar se tu tiver essa bibliografia ali pra colocar um nome referência ali pra gente ia ser bem bacana obrigada eu vou atrás eu fiz um trabalho de uma das matérias da Lidia sobre esse sobre esse top muito bacana inclusive eu utilizei muito eu chegava com a professora na segunda fase e você recomendou o livro do 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 bom então tá indo pro fim agora gente tentando finalizar fazendo uma junção assim do que a gente viu desde do processo de consolidação da nação a tentativa de criar uma narrativa de que que é essa nação desse povo a crença nesse povo escolhido o destino manifesto tudo isso isso vai se manifestar claramente numa presidência que vai ser do Woodrow Wilson que agora os Estados Unidos industrializado com recurso financeiro com poder bélico eles vão sair do continente americano e vão atuar na Europa também o Woodrow Wilson em 1912 ele faz um discurso e ele diz vejam assim como que aquelas características todas que a gente viu estão presentes aqui erguem seus olhos para o horizonte dos negócios e com a inspiração do pensamento de que vocês são norte-americanos e estão destinados a levar a liberdade a justiça e os princípios da humanidade onde quer que vão saiam e vendam bens que tornarão o mundo mais confortável e feliz e convertam essas pessoas aos princípios da América se eu não acreditasse na providência a providência divina me sentiria como um homem que caminha com os olhos vendados por um mundo sem sentido eu acredito na providência eu acredito que Deus presidiu a criação dessa nação eu acredito que ele plantou nos Estados Unidos as visões de liberdade somos escolhidos escolhidos de forma proeminente pra mostrar as nações do mundo como elas deverão andar nos caminhos da liberdade tá aqui gente a justificativa ideológica e aqui é uma outra citação dele tá didática eu me proponho a ensinar as repúblicas da América do Sul a elegerem bons homens me proponho faça esse trabalho faça esforço aqui uma tabelinha são duas mas só pra gente ter uma noção assim do que a gente vai do que a gente tá falando a partir do Big Strip tá 1898 anexação de Porto Rico 1901 Estados Unidos faz de Cuba um protetorado a partir da emenda Plat 1903 Estados Unidos apoia a separação Panamá da Colômbia e gesta ali mesmo o domínio perpétuo pra sempre desse tratado que vai construir o canal do Panamá 1906 há uma intervenção em Cuba 1909 há uma ocupação na Nicarágua 1910 intervenção na Revolução Mexicana 1914 ocupação do Haiti 1916 ocupação na República Dominicana 1927 ocupação na Nicarágua 1954 apoio na derrubada do Arbentes na Guatemala 55 Perón na Argentina 61 invasão na Baía dos Porcos em Cuba 64 golpe militar no Brasil 66 golpe militar na Argentina 71 na Bolívia 73 Uruguai e 73 no Chile 76 Argentina de novo 79 apoio na junta militar em El Salvador 81 81 os contras financiamento treinamento dos contras na Nicarágua 82 apoio ao Reino Unido na Guerra das Malvinas portanto contra a Argentina 83 invasão de Granada 85 invasão no Panamá 99 Plano Colômbia e acabamos o século XX então assim óbvio a gente não vai ter como tratar todas elas por isso que o cronograma eu peguei algumas né dessas intervenções que nos dizem respeito mais especificamente ou que são muito emblemáticas tá pra gente tratar e assim a planilha a tabela tá aberta pra que vocês também possam colocar outras formas de intervenção que eu não consegui elencar tá é vamos fazer esse esforço coletivo bom só vou finalizar com uma citação da Roxana Ortiz essa que eu falei pra vocês que tem essa recentemente tem feito esse resgate de uma historiografia mais nativa dos Estados Unidos com a questão indígena ela diz a história dos Estados Unidos é a história de colonialismo de possessão né de colonialismo é a fundação do Estado foi baseada na ideologia da supremacia branca é a prática widespread quer que me ajuda a prática espalhada é da da escramidão africana e a política de genocídio é e de roubo de terras que me ajuda a que me ajuda